Música 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 É uma tarde beneficente em prol da paróquia Santa Rita de Cássia no Centro de Eventos Paternome. Música Padre Paulo Fernando é o paróquia Santa Rita de Cássia do Jardim Independência. E esse evento hoje, uma beleza, a mulherada compareceu. Então, graças a Deus, normalmente nós temos feito essa iniciativa uma vez ao ano. Esse bingo nos ajuda na manutenção da própria paróquia. Então, a Miras, mulheres da paróquia, tem a turminha sempre fiel que nos ajuda sempre nesse evento em prol da paróquia. E o lucro daqui, o dinheiro, em prol da paróquia, vocês têm alguma ação lá dentro da paróquia? Temos as ações que normalmente fazem parte do nosso dia a dia. O trabalho também assistencial, também o cuidado da igreja, a manutenção da paróquia, o dia a dia, os empregados. Quer dizer, tudo aquilo que normalmente a gente tem que cumprir. Então, esse evento nos ajuda na própria manutenção também da paróquia. E bastante brindes, né? Graças a Deus, eu aproveito até para agradecer as pessoas sempre generosas, uns brindes muito bons, as prendas muito boas. E o importante de tudo, a alegria, esse encontro também, a fraternidade, a alegria que marca sempre esse evento. E a paróquia fica onde? Fica no Jardim Independência, lá na rua Primo Furquim, perto do quartel. Já fui num casamento que o senhor celebrou? O casamento da Julinha, filho da Hilda, da Hilda da Feitiche. Eu me lembro da sua presença lá e agradeço, inclusive, o carinho de estar aqui presente, cobrindo aqui o nosso bingo. Muito obrigada. Eu que agradeço, um abraço grande, Deus abençoe o seu trabalho. Vamos deixar um telefone, se alguém quiser colaborar. É o 3626-0844. Um abraço grande, Deus abençoe o seu trabalho.